Gente, estamos aqui na loja americana agora, nesse momento, um tiroteio aqui dentro da loja americana, uma moça trabalheada aqui dentro da loja americana, eu estou aqui dentro agora, ainda não sei se posso sair, só para vocês saberem, para vocês não virem para cá, para a loja americana, porque a moça está ali, está acidentada, está acidentada, está aqui no chão baleada.